Alô galerinha, estou aqui fazendo uma paçoca de castanha de coco de geroba Vou mostrar para vocês passo a passo, beleza? Quebro a castanha, joga no fogo e vai mexendo até ela torrar Aí galerinha, terminei de fazer torrar ela ali no fogo Agora, coloquei no liquidificador, vou tampar aqui Vou mostrar para vocês aqui como é que faz Aí vai batendo devagarzinho Aí vai batendo Quando estiver bem fininho, aí acrescenta farinha de mandioca e um pouquinho de açúcar ao gosto E aí está prontinha a paçoca Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês na hora que estiver prontinha, beleza? Aí galerinha, agora eu vou acrescentar a farinha de mandioca Já bati, a castanha já está bem fininha, agora eu vou acrescentar a farinha de mandioca Aí galerinha, agora eu vou acrescentar açúcar Já coloquei a farinha, agora eu estou acrescentando açúcar Nessa aqui eu vou pôr quatro conchinhas dessa aqui de açúcar Agora, agora é a hora de eu dar mais uma batida no liquidificador em tudo Aí galerinha, agora está prontinho Agora é só degustar Agora é comer, porque o treino já ficou bom, viu? Aí galerinha, agora é a hora de degustar a paçoca de castanha de geroba, beleza? Aí eu vou pegar aqui para vocês verem Que coisa maravilhosa Pensa numa delícia É um sabor diferente, viu?